Primeiro, quero parabenizar a Vossa Excelência pela coerência nesse assunto que, sem nenhuma dúvida, é pertinente. Mas, Sr. Presidente, eu queria aqui fazer um registro, queria colocar para a senhora o item 28. O item 28 é uma PEC do senador Randolph e que ela tem como fundamento equiparar e vincular a remuneração dos policiais e bombeiros militares do Estado do Amapá, Rondônia e Roraima, ao valor da remuneração da Polícia Militar do Distrito Federal. Com o advento da medida 660 da MP 660 de 2014, os soldos desses servidores públicos já foram fixados nos mesmos patamar da Polícia Militar do Distrito Federal. Esse projeto é meritório e é importante a votação dele, o mais rápido possível, porque há muito tempo estamos esperando esse momento. Ele é, quero parabenizar aqui o senador Randolph, ele é importante para esses militares do território de Roraima ter essa equiparação. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que colocasse ele em pauta já no primeiro, na primeira, na próxima sessão nossa, até porque hoje ele não é votado pela ausência do relator, que foi o senador Romero Jucá. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que colocasse ele em pauta já no segundo, que foi o senador Romero Jucá.